Namorou por muito tempo, muito tempo na coleira Agora tá solteira, tá querendo extravasar Já é vip, tá em todas, onde chega tempo cedo Agora não tem frescura, é só chegar que rola Ela chega causando, esmamando, babando, eu babo no trem Já sei que hoje tem, e ela também E ela dança, e rebola, empina, se solta, se assusta, e rebola Ela tá na pista, agora o coro come Ela não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário, e de borracha fraca Partiu com o Thiago Brava, Cristiano e o Mister Cada Tá solta, solteira, soltinha Tá solta, solteira, soltinha Tá solta, solteira, soltinha Namorou por muito tempo, muito tempo na coleira Agora tá solteira, tá querendo extravasar Já é VIP, tá aí todas, onde chega tempo cedo Agora não tem tempestura, é só chegar que rola Ela chega causando os mamães pra banda, eu babo no trem Já sei que hoje tem, e ela tá bem E ela dança e rebola, empina, se solta, se assolta e a bola Ela tá na pista, agora o coro come Não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário e de borracha fraca Partiu com o Thiago Brava Cristiano e o Mr. Catra Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, solteira, soltinha Aham, tá solta, tá soltinha Aham, tá solta, tá soltinha Joga a mão, vai Uh, tá querendo Uh, tá querendo Uh, tá querendo Meninas, com um frio desse, ninguém dorme sofrer Uh, tá solta, tá solta, 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 sol